A forma mais fácil de você trabalhar o girassol é usando flores menores. Se você usar flores grandes, você vai encontrar mais dificuldades. Outra forma de você trabalhar o girassol e ter mais facilidade, essa dica é boa também, viu? É fazer aqui, ó, como eu tô fazendo, ó, trabalhando grupos. Porque é mais fácil de construir o arranjo criando grupos, principalmente com uma flor pesada, expressiva, né, como o girassol.